Eu vou mostrar pra vocês como se dança um banhão E quem quiser aprender é pra não prestar atenção Morina, chegue pra cá, vem juntar o meu coração Agora é só me seguir que eu vou dançar Que baião, que baião, que baião Eu vou mostrar pra vocês como se dança um banhão E se quiser aprender é pra não prestar atenção Morina, chegue pra cá, balance o meu coração E se quiser aprender é pra não prestar atenção Eu já dancei, balancei, já me goçando e cheirei Mas o baião tem um que que as outras danças não tem Foi quem quiser só dizer